E hoje nós vamos falar de Shiseido, uma marca que tem 150 anos de tradição em cuidados com a pele. Elaine, tem lançamento? Isso mesmo, Astrid. Novo Altimune Pore Infusion. Além de a dupla defesa que ele já tem, ele traz mais luminosidade, resiliência, pele mais saudável em apenas 3 dias. A Send Store sempre trazendo novidades em primeira mão. E você encontra esse produto aqui no Colinas e no Center Pali Shop. Send Store. Verdadeiro aroma da elegância.